O que eu faço, que me define? Posso fazer isso o dia todo? O mal sucumbente, a minha presença, a verdade é a minha vida. Eu sou o homem de ferro. Todos nós temos segredo. No meu mundo significa esperança. Bem-vindos, meus amigos. Está começando Marcos 1 Sem Entrar o HQ. Eu sou o Conelo. Chegou a hora de falar de quadrinhos. Pessoal, essa semana eu fiz um vídeo mensal sobre os Vingadores, mas nem só de Marvel viveu o Homem. E da DC eu vou trazer para vocês o prelúdio da guerra, a Darkseid. Ah, essa história que também está sendo muito elogiada lá fora. É uma grande guerra do Darkseid vs. o Antimonitor. E é claro, escrita pelo meu querido Jeff Jones no título da Liga da Justiça. Lembrando que todo giro mensal tem spoiler. Eu vou falar tudo que tem aqui, vou comentar o que eu estou achando desse título, dessas histórias. Então fique esperto. Cuidado. Se não, você tem um spoiler. Aqui a gente vai ter uma espécie de conto sendo contado pelo Cronos, que é esse cara da cadeira aqui do título. Ele é um novo deus viajante do tempo. Ele começa contando que ele é uma espécie de observador. Ele está desde o início do universo observando as coisas, não podendo interferir. Mas sempre que vai acontecer uma merda muito grande que ameaça o universo inteiro, ele tem que interferir para ele não deixar de existir. E o universo também não deixar de existir. Ele começa contando sobre a guerra entre os novos deuses e o Darkseid. Que ela foi resolvida na troca de filhos. O Orion foi para o Pai Celestial, o Scott, filho do Pai Celestial, foi lá para o Orion, ou para o Darkseid. E acabou as crianças sendo mudadas e criadas por pais diferentes. E resolveu essa treta. E ele então está sempre tentando propor alguns negócios para que o universo não seja totalmente destruído. O mais interessante é quando ele começa a contar sobre as grandes crises que o universo DC passou e que ele presenciou. E foram momentos onde o universo se reestruturou. E é muito legal, ele fala sobre a crise das infinitas terras, a crise final, o Flashpoint. Ele fala sobre todas essas crises da Zero Hora que acabaram interferindo na cronologia do universo DC. E eu achei muito maneiro ele falar que isso foi uma coisa que mudou realmente o universo, mas eles ainda vivem dentro da mesma realidade. E ele até comenta que o Flashpoint foi uma coisa recente que gerou os novos 52, porém os novos 52 ainda estão com as paredes da realidade balanceada. Não está totalmente estruturada. É uma espécie de falar que não foi muito bem feito e pode acontecer da gente mexer de novo. E aí ele comenta que um evento desse está para acontecer, que vai ser a guerra entre o Antimonitor e o Darkseid. E ele vai até o Antimonitor trocar uma ideia com ele para que isso não aconteça. O interessante é esse diálogo dele com o Antimonitor, eu não vou comentar porque é um diálogo muito maneiro. E ele conta algumas coisas sobre a vida do Antimonitor que é interessante você ler para você saber. Tem umas coisas, umas curiosidades, muito maneiras. Até o fato desse Antimonitor ser diferente do outro, não ser um Galactus, um bichão grandão, e ser uma figura super poderosa ao estilo Darkseid e Thanos. Ele também é muito legal que ele também comenta que atualmente está acontecendo umas coisas dentro do multiverso onde o Brinec está tentando ameaçar a realidade, porém não vai conseguir fazer isso. E é legal que ele está falando a convergência, né? E o que está acontecendo, o Brinec está observando e ele vai tentar interferir, mas ele sente que não vai ser algo poderoso o suficiente para dar aquele reset na realidade. E o mais foda é que essa história termina com o Cronos meio que sofrendo grandes danos, que até o momento, se ele está sentado na cadeira, ele é imortal. E acontece alguma coisa que ele é jogado para fora da cadeira e falando, ó, eu vou lá, eu vou causar uma briga com o Willowas, diria, mas eu vou causar uma briga com o Darkseid, porque assim eu vou resolver meus problemas. O Antimonitor fala para ele, eu vou ver da cadeira, eu tirei ele da cadeira. E isso é legal porque eu fiquei imaginando, eu não vi nada, mas eu sei que o Batman vai sentar na cadeira, eu já peguei spoilers da internet. E você está pegando, você está vendo esse vídeo, mas eu avisei que tinha spoiler. E eu ficava imaginando, cara, como é que ele vai tirar o Cronos da cadeira, velho? Como é que ele fez isso? Corrigindo aqui que eu queria rapidinho, não é Cronos, é Metron. Não sei porque eu tenho na cabeça Cronos, lembrei do tempo, eu peço humildemente desculpas, é Metron, não Cronos. E eu fiquei imaginando, como é que o Batman tirou o Metron da cadeira, velho? É complicado, eu sou muito ruim com nomes, eu fiquei até me envergonhado. E esse foi um prelúdio muito interessante. Outro ponto, a gente vai ficar dois meses sem títulos mensais da DC, porque tudo vai virar convergência, então tudo vai gerar em volta dessa revisitada aos universos, do mesmo modo que vai acontecer nas guerras secretas da Marvel. Então, eu pelo menos vou pausar dois meses e meu bolso agradece, porque tá foda, muita conta pra pagar depois que casa. E isso eu agradeço, eu só vou voltar a comprar a Liga da Justiça quando começar, após a convergência, a Guerra da Dark Sight. Com os títulos DC, eu praticamente parei todos. Parei Lanterna Verde, parei Batman, encerrou as histórias que eu tava lendo, os artes, eu parei, eu não tenho muito interesse em voltar não. Talvez eu volte depois do DC Revive, mas vamos ver o que vai acontecer. Então eu recomendo, após a convergência, comprar os títulos da Liga da Justiça. Você que tá esperando esse momento pra ler a Guerra do Dark Sight, chegou. É agora. Então, cumpre os títulos da Liga da Justiça. Tem mais histórias, tem as histórias dos Titãs e tem as histórias da Liga da Justiça Internacional, mas o foco é só a história da Liga da Justiça. Eu só falei dela nesse vídeo. Bom, é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar. Agora vamos conversar. O que você tá achando? Você já leu a Guerra do Dark Sight? Se leu, por favor, não me dê spoiler nos comentários. Eu ainda quero ler o que vai acontecer e eu quero acompanhar pelos títulos dos mensais da Panini. Que o último videozinho do canal fica no finalzinho. Não esqueça de conferir. Além disso, o Arminos vem saindo daquilo, amor, 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 você arruma na Liga HQ. Isso mesmo, o melhor site de compra de 4 anos online é na Liga HQ especializada. Em breve teremos novidades sobre a loja. Lembrando que também é Fret Grátis para todo o Brasil. Ah, mas é um modo na Lua, velho. É Fret Grátis. Eles vão enviar para você pela análise do Foguete com frete grátis. Liga HQ. Link na descrição. Não esqueça de conferir esse site parceiro do canal do Central HQ. Então, no finalzinho do último vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e tchau! 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 Tchau!